E aí, seus paradises, como é que vocês estão, hein? Eu espero que realmente vocês estejam 100% trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos voltar à nossa playlist, né? Montando a base, só que nós iremos ter algumas modificações, exatamente. Uma playlist, né? Um projetinho que nós montamos aí há dois anos atrás durou apenas 11 episódios, né? E infelizmente, naquela época, eu não sabia, hoje, até hoje, né? Ainda não sei boa parte aí do mercado cripto, mas nós todos os dias estamos estudando pra melhorar o nosso conhecimento cada vez mais e mais. Eu quero trazer de volta esse Montando a Base, só que vai ter algumas modificações aí em alguns aspectos, né? Que nem aqui no Montando a Base, né? Do 0 ao 100 mil com jogos Play to Owners, o projeto era dedicado somente a jogos Play to Owners. Não tinha airdrop, não tinha trade de token, era simplesmente os lucros dos jogos, né, galera? Mas, infelizmente, nós sabemos que jogos tem períodos. Tem períodos ali que tem bastante jogos, tem períodos que não tem, tem períodos que você vai ter que caçar outra coisa para estar colocando aquele casca ali no bolso, né? Como airdrop, como Play to Airdrop, entre outras modalidades que nós temos nas criptos. Mas dá pra ganhar dinheiro de tudo quanto é maneira aí dentro do mundo cripto. Nesses quatro últimos meses aí, estou estudando bastante trade. Quero trazer pra vocês o conhecimento que eu estou adquirindo, né? E tentar aprender cada vez mais e mais. Só que agora, em vez de ser do 0 ao 100 mil com jogos Play to Owners, né? Vamos colocar ali em busca do nosso primeiro Bitcoin. Vou mostrar pra vocês a corretora que eu vou utilizar, as estratégias que eu vou utilizar. Não vai ser diariamente que eu vou trazer isso, como o Montando a Base aqui também, NFT. Nós tínhamos ali um programa semanalmente, né? Quero continuar isso. Semanalmente, nós iremos ter atualizações aí do Montando a Base. Vou mostrar pra você tudo direitinho. O tanto que nós iremos começar. As estratégias que nós iremos utilizar em cada trade. Regras que nós temos que obedecer dentro do trade pra gente ter o máximo de assertividade. Lembrando que tudo é probabilidade. Nós não sabemos se realmente vai dar certo isso daí. Se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro. Mas eu quero ser 100% transparente aí de tudo que nós iremos fazer aí ao longo dessa jornada. Será que nós iremos conseguir o nosso primeiro Bitcoin? A série, ela vai continuar, né? Montando a base. Só que aqui do 0 ao 100 mil vai trocar, né? Vai ser em busca do nosso primeiro Bitcoin. Mas vai ser do mesmo estilinho que nós fizemos, né? Infelizmente, aqui durou pouco, né? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Quem não acompanhou aí e quem já acompanhou já sabe do que nós estamos falando, né? Nós tínhamos uma planilhinha aqui, tudo bonitinha. De tudo que nós gastamos nos jogos. Tudo que nós arrecadamos. Então, tinha uma planilhinha. A gente fazia as nossas entradas. Fazia os nossos lucros. Colocava na FTX. Eu acho que é na FTX. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, ó. Nossa, o Yugang. Isso aqui é o Yugang? Eu acho que é. Acho que esse aqui é o Yugang. Da época do Yugang, ó. Caraca, velho. Vamos ver aqui. Aqui, ó. A gente usava a FTX, né? A falida FTT. Mas aqui, como vocês estão observando, ó. Tava com 3.387 dólares. Estava bacaninha aí o nosso progresso. Infelizmente, como eu falei pra vocês. Não é sempre que nós temos, né? Bastante projeto pagando. Então, a gente tem sempre que ficar de olho. Às vezes, muda. Às vezes, você só tem dois jogos ali. Às vezes, você fica um mês sem algum jogo bom que vai pagar bastante. Hoje, nós já temos alguns. Mas nós passamos por um período ali onde nós tínhamos pirrimpoquíssimo. Às vezes, um, dois jogos ali que pagava durante um, dois meses. Já tinha que buscar outro. Diferente das criptos. Olha aqui, galera. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Só aqui, só de moedas, olha o tanto de oportunidade que nós temos, ó. Criptomoedas. 2 milhões e 400 mil oportunidades que nós podemos colocar um casca ali no bolso. Lembrando que a maioria desses projetos, 98% desses projetos aqui, posso colocar 99%. Não vão pra frente. 1% desses projetos aqui vai pra frente ali, onde você tem boas equipes. Mas, lembrando, nem sempre boas equipes, projeto foda, white paper foda. Vai valorizar, né? Nós temos que entender também sobre narrativa. A gente tem que sempre ficar de olho ali qual que é a narrativa das criptomoedas pra gente colocar um casca ali no bolso. Envolve muitas e muitas estratégias ali que a gente pode utilizar pra colocar um casca ali no bolso. Só que, diferente dos plate warnings que nós tínhamos, que nem eu mostrei pra vocês, tinha acho que 3, 4 jogos aqui. Deixa eu só ver. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 jogos nós tínhamos aqui. 4 projetos pagando. Diferente das criptomoedas, a gente tem grandes oportunidades. Por isso que eu quero trazer pra vocês. Voltando aí, nós iremos começar o nosso montando a base aqui. Só que vai ser em busca do nosso primeiro Bitcoin com o Trade. Tinha algumas corretoras em mente. Tinha algumas corretoras ali que eu estava em mente. Binance eu já até descartei. Porque, infelizmente, ela tá reportando. E não é o que a gente quer no momento. É por isso que eu não optei pela Binance. Aqui, nós temos a Gate.io, porém, ela vai começar a reportar também. Então, já descartamos essa. Tem a Coinnex. Inclusive, eu sou embaixadores dele aqui, ó. Como vocês estão observando, né? Coinnex oficial embaixadores. Poderia estar indicando aqui a Coinnex, mas eu não vou utilizar ela, galera. Pelo estudo que eu andei analisando, pelas liquidez e tudo mais, até o momento, é a Bybit. Mas, pode ser que amanhã essa liquidez aí desapareça. E a corretora também venha desaparecer. Lembrando também que nós temos a carteira 1K. Nós temos ela física. Já gravei pra vocês aí uma review. Então, a maioria do nosso dinheiro tem que estar na nossa 1K, né? Já mostramos, já fizemos uma review da Clássica. Já fizemos um review da Touch. Assim que chegar a minha 1K Pro, irei gravar pra vocês também. Uma das melhores carteiras custo-benefício. Se eu não me engano, a Clássica, você vai pagar em torno de R$500, mais ou menos. Eu acho que é R$99 a nova Clássica. Então, vai ser bem baratinha. Mas, o nosso dinheiro bruto vai ficar sempre na nossa carteira. E o que nós iremos colocar na nossa corretora ali pra fazer aquele trade marotão, vai ser o dinheiro ali que... Não vou falar o que a gente pode perder. Porque, galera, eu estou fazendo Skinner Game. Colocando a minha pele em risco. O dinheiro que eu vou colocar aqui na corretora, se eu perder, realmente vai fazer falta pra mim. Porém, não é aquele dinheiro que eu preciso pagar uma conta, eu preciso dele amanhã. Vai fazer falta. Por isso que eu estou falando, é Skinner Game. O dinheiro que eu colocar aqui, se eu perder, vai fazer falta. Vou fazer o máximo aqui para não estar perdendo dinheiro. Perder dinheiro não é bom. Mas, não é aquele dinheiro que eu estou deixando de pagar alguma conta, deixando de fazer alguma coisa dentro de casa para estar colocando na corretora. Esse dinheiro é para me aprender, preste atenção nisso, né? Isso aqui é Skinner Game. Então, o dinheiro que nós iremos colocar aqui, eu não posso perder. Então, eu vou ter que sempre estudar antes de fazer qualquer tipo de trade aqui. A nossa corretora vai ser a Bybit. Sempre nós iremos estar utilizando a Bybit. E eu quero, galera, quero trazer para vocês aonde nós iremos olhar aqui os nossos gráficos e tudo mais vai ser na Trading View. Eu estou utilizando o Trading View grátis, dá para usar completamente gratuito. Só que, em determinados gráficos ali, demora bastante. Às vezes, não tem como a gente colocar todas as listas das cripto que nós queremos aqui do lado direito, né? Sempre vai ter que pagar. Então, como nós não estamos operando, não estamos no lucro, vamos aí utilizar ele no free. Até nós começarmos a colocar aquele casca ali no bolso, sobrar alguma coisinha, aí nós iremos investir em ferramentas. Basicamente é isso. Lembrando que o foco do canal ainda vai ser sempre Play to Earn. Nos finais de semana ali, vou querer trazer alguma coisinha a mais. Que nem as nossas posições, Launchpad, entre outras maneiras que nós iremos conseguir colocar um casca ali no bolso. Não vamos limitar somente a jogos Play to Earn. Vamos ter oportunidades de ganho, porque assim que eu comecei no mercado lá atrás, eu vi que não era só nos jogos que nós poderíamos estar ganhando dinheiro, né? Eu lembro uma vez que eu saí do PVU, eu fiz acho que 800 dólares no PVU, o Anaka Farm estava prestes a sair. Eu peguei esses 800 dólares que eu fiz no terminado dia do PVU, coloquei no Anaka, passou 2, 3 dias, ele saiu ali de 80 centavos, foi pra quase 4 dólares, mais ou menos isso, né? Três e pouquinho. E aqueles 800 dólares virou basicamente 2 mil dólares ali, 2.500 dólares mais ou menos. Mas eu lembro que eu coloquei em torno de 800 dólares, 2, 3 dias depois estava valendo um absurdo assim. Eu falei, caraca bicho, isso daqui realmente a gente consegue ganhar dinheiro com isso daqui também. Então por isso que eu estou estudando, antes de falar qualquer coisa, eu quero trazer o máximo conhecimento que eu estou adquirindo no curso e tudo mais, né? Quero trazer pra vocês também. Então vamos utilizar aqui, né? O nosso queridíssimo Trade View, aonde nós iremos utilizar, né? Vários e vários gráficos. Aqui nós estamos com o Bitcoin, com o BTC aí diário, né? Aqui ele está meio que numa lateralização, estamos querendo aí que ele rompa ali, rompe ali os 72, 73 mil e vai embora, né? Nós temos também dominância do Bitcoin, é outra coisa que nós iremos falar no próximo vídeo, né? Dominância do Bitcoin, ó. Aqui, aparentemente, ele saiu de um canalzinho de alta, né? Ele saiu, rompeu, né? Agora ele está vindo retestar aqui. O intuito é que ele caia para que nós tenhamos aí a alt-season, né? Aonde nós iremos colocar um cascalinho no bolso. No próximo vídeo eu vou trazer mais detalhado as três regras que nós iremos utilizar para colocar aquele cascalinho no bolso, galera. Exatamente. Temos aí, basicamente, três regras para a gente seguir e tentar colocar o cascalinho no bolso. Lembrando que aqui não é mãe de nada nem nada. Nós estudamos probabilidade. Quanto maior for a probabilidade daquele preço subir, nós nos posicionamos e colocamos o cascalinho no bolso. Das duas maneiras, tanto a probabilidade do preço cair, tanto quanto a probabilidade do preço subir, nós tenhamos ali oportunidades distintas de ganho. Mas as duas probabilidades nós temos como colocar um cascalinho no bolso. Basta ter uma estratégia bastante significativa. Então, no próximo vídeo, irei mostrar para vocês o quanto que nós iremos começar para a gente tentar alcançar o nosso primeiro Bitcoin. E também as nossas três regras. Eu vou trazer tudinho para vocês, acredito, aqui no próximo vídeo. Então, vai sair semanalmente, ou no sábado ou no domingo. Não vai sair todos os dias. Durante a semana, nós teremos vários e vários vídeos de jogos, play to earn, oportunidades e tudo mais. E no final de semana, sábado ou domingo, sai o nosso montando a nossa base em busca do nosso primeiro Bitcoin, galera. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de esmagar aquele like ali para a gente ir em busca do nosso primeiro Bitcoin. Deixa aí nos comentários. Se você está em busca do seu primeiro Bitcoin, cola com nós nessa jornada. E se você já tem o primeiro Bitcoin, deixa aí nos comentários como que você fez para estar adquirindo. Que ano que você comprou esse Bitcoin. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. E aí Obrigado.